E aí, tudo bem? Como vai? Voltamos, Max sumiu da mesa, só o maninho está por aqui. Pô, cadê meu microfone? Sumiu, teu microfone está aqui, ó. Cadê meu fone? Voltamos, querido Max. Barbaridade! Complicado. Estamos fazendo um vídeo da nossa situação, Max. Situação? Isso aqui é uma situação? Da nossa situação e vamos postá-lo no... no YouTube. YouTube? É, vamos postar depois? Vamos! Nossa, as nossas condições de trabalho, eu tenho que fazer o programa coladinho no Max. Que delícia, né? Tu não chega muito perto. Ah, tu está todo amarrado aí, hein? A trilha está alta, rapaz. Agora está boa, agora? Está na zona, isso aqui está na zona. Não, eu comando a trilha agora. Meu microfone não corre. Está vendo como é que é o negócio aqui, ó? Olha só. Pô, tu está tirando meu fone do ouvido. Espera aí agora. Para de puxar o meu fone. Melhorou agora? Ah, tá. Olha só, estava lendo aqui, chinês faz casa em tubulação abandonada. Está certo ele, pô. Como está certo? Entrou pelo cano. Isso aqui, ó. Isso é foda. Mau Li mora em uma espécie de kitnet de arquitetura ousada. O chinês de 30 anos resolveu fixar residência em uma tubulação fora de uso na cidade de Haikou. Como é ruim te ouvir aqui de lado, cara? Por quê? Ah, dá um eco. Eco? Tu está puxando meu fone de novo. Não, espera aí. Aqui, ó. Mas a vida de mau na ínfima casa que fica na parte lateral de uma ponte está com os dias contados. Ela será demolida. Cara, aquela equipe fez um show para maiores da morte no Rio de Janeiro. Vai de novo, você está falando de Keregui, vai. Olha só, a prefeitura de Haikou. Ah, está gostoso, está tu. É tu que é o gostoso da história. Mas ela é mulher, cara. Ela tem que ser gostosa. Não pode ser gorda. Mas ela é, cara. É gorda. Não, ela está bem boazinha. Eu gosto de gorda. Para de mexer. Não, é que não está ficando. Agora sim, eu fico. Punt. Deixa eu terminar de ler a matéria. A prefeitura de Haikou, entretanto, garantiu que dará ao chinês uma casa apropriada. Garantiu. Que foi, Max? Eu vou chorar. Não, tá bom. Esse é um vídeo para mostrar para o chefe como é que está o negócio aqui, ó. Cuidaremos dele e daremos a casa apropriada. Somos uma cidade moderna. Não podemos ter pessoas morando em tubulações. Verdade. Você já morou em tubulação? Eu já. Eu entro de vez em quando. Eu entro em tubulação legal. Ah, entra? Hoje eu entrei pelo cano aqui. Bah, tá ruim. Tá ruim. Ó, chinês prepara a versão de James Bond com artes marciais e sem cenas de sexo. Ah, eu não vou aguentar ficar mais cinco minutos nessa posição, bicho. Que foi? Pô, isso aqui é mais desconfortável que cena de sexo, cara. Tá ruim, então, vai. Posso ler essa aqui ou você quer ler a da Apple? Não, não, pode ler. Essa aqui é boa. Poeta francês em escala prefeitura. Baixa a trilha, cara. Para falar de candidatura. Por que você não baixa? Você não tem mão? Eu não alcanço, hein, pô. Ó, poeta francês em escala prefeitura para falar de candidatura à presidência. Ah, tá ruim aqui. O poeta alpinista francês, Réveille Couchon. Quem? Réveille Couchon. Quem? Réveille Couchon. Ah, tá. Encontrou uma forma inusitada de falar de sua intenção de concorrer à presidência da França em 2012. É. Ele escalou na terça-feira o prédio da prefeitura de Limogos, Limogos, Limogos na França. Os bombeiros tiveram que usar uma grua para convencer Couchon a descer do prédio. Sabe o que é uma grua? Não, eu sei o que é um prédio. Você não sabe o que é uma grua? Não? É... Quando a carne tá grua, a gente não deve comer, né? É, não. Ninguém escala, né? É. Ah, ninguém escala? Não. O Justin Bieber ganha um milhão por show em Israel. Bom pra ele. Bom pra ele e ruim pra nós. Não chegou nenhum homem bomba perto dele ainda. Não. Raul Gil demite os jurados de seu programa do SBT. Ainda bem que eu não sou jurado lá. Você é jurado do Perdidos, né? Ah, eu sou jurado agora. Jurado de morte. Homem é pego furtando micro-ondas no rincão. Verdade. Essa aí a foto eu vi, é muito hilária. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Saiu no... Saiu onde? No clique à tribuna. Homem é pego furtando micro-ondas no rincão. 35 anos, ó. A JAL, 35 anos, foi preso em flagrante hoje à tarde pela polícia militar no balneário rincão em Isara. Sabe o que é Isara? Aqui, Isara. Tá puxando meu fone. Aqui, Isara. Ele vai estragar meu fone. Ele estava pulando da janela de uma casa com micro-ondas na mão quando uma viatura passou pelo local e o capturou. Ele não é ladrão, cara. É homem-aranha. Não, ele pulou de uma janela. Homem é aranha. Se ele estivesse voando, era o super-homem. Ah, com micro-ondas na mão. É, se ele levasse um cagaço e ficasse verde, era o incrível Hulk. Ah, ah, ah. Você não tá pegando minhas deixas. Tem que apertar o espaço pra ir pra música, aquela coisa toda. Aí, ó. Agora sim. Não, não fecha o microfone ainda. Tu não vai oferecer essa música pra... Abre o microfone! Tu não vai oferecer essa música pra alguém? Ah, vai pra Glaucia. Viu? Vai pra Glau. Eu não tô mal educado. Pega o... Agora aumenta o volume. Sem condições. Não dá.